Em duas mãos Nós vamos conhecer agora um pouco da história como escritor do padre José de Anchieta Raiz. Desde o início da sua caminhada rumo ao sacerdócio, o padre Anchieta Raiz teve interesse pelos estudos relacionados à filosofia. Além das exigências acadêmicas que a própria formação sacerdotal possui, o padre optou por se aprofundar mais no universo filosófico, buscando especializações. Na minha caminhada sacerdotal, o estudo ocupa um espaço central. Em primeiro lugar, porque nós que desejamos ser sacerdotes, temos que estar atualizados para que a gente possa confrontar as realidades cotidianas. Depois faz parte da própria caminhada sacerdotal, é os estudos. Nós não vamos ser sacerdotes ou padres sem que antes tenha todo um percurso de estudo que anteceda a nossa ordenação. E mesmo após esse momento de preparação para o sacerdócio, eu sempre me dediquei aos estudos, porque eu acho que é interessante para nós estarmos à altura dos tempos em que nós vivemos. E por isso eu procurei como fazer especialização, fazer o mestrado, doutorado, ou seja, sempre dei continuidade aos meus estudos, justamente porque eu acredito que para que nós possamos falar a linguagem da sociedade atual, é necessário que nós estejamos à altura do momento em que nós vivemos. E o desejo de externar um pouco de suas experiências e estudos acadêmicos se materializou através de dois livros publicados. Nós que pensamos, e filosofia nos leva a pensar, é lógico que a gente tem ideias que, ao nosso ver, é interessante para o mundo, e é interessante também para que outras pessoas possam ter acesso a essas ideias. Então, escrever é colocar no papel aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos que, se o mundo compreendesse, talvez o mundo fosse melhor. O primeiro livro publicado foi Poder Soberano e Violência, que traz uma reflexão sobre biopolítica. O segundo livro é intitulado A Bioética em Diálogo com a Biopolítica, temas que, como o próprio nome sugere, estão diretamente relacionados à vida. A bioética é um tema interessante, porque fala da ética da vida. E, sobretudo, para nós no Brasil, que somos um país jovem, um país de jovens, é necessário que esses valores sejam sempre ressaltados para que a população, para que as pessoas possam entender o que é a vida, mas não só a vida enquanto uma existência qualquer, mas uma vida enquanto ela é circuncidada pelos valores. E a bioética, ela traz todos os questionamentos, é tanto da vida nascente como da vida morrente, ou seja, a vida que está no seu princípio, a vida que passa pelos hospitais, a vida que chega o momento do seu fim. E, por isso, o meu interesse pela bioética é justamente para trazer à juventude, às pessoas que formam ideias, os valores da vida. E, através desses estudos e a produção dos livros, que Padre Anchieta se sente realizado com o seu trabalho. Uma realização que nos vem é, sobretudo, por aquela possibilidade que nós temos de levar as nossas ideias, nossa forma de pensar, a outras pessoas que estão mais distantes de nós. Especialmente quando, na minha reflexão, se faz uma reflexão sobre a vida e os valores. Então, para mim, isso é importante. Uma coisa que eu tenho sempre lutado é pelas questões sociais, da justiça social. E, entre essas questões de justiça social, a vida deve estar no centro daquilo que nós buscamos como justiça social. O lançamento do livro A Bioética em Diálogo com a Biopolítica vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 17 de maio, às 7 horas da noite, na Livraria Entre Livros, em Teresina. O lançamento do livro A Bioética em Diálogo com a Biopolítica